Acontecendo hoje no Campus 2 do UNES, Centro Universitário do Sul de Minas, a oitava Olimpíada das APAES. O evento reúne alunos e professores de nove cidades da região. O objetivo é promover a autonomia e a independência da pessoa com deficiência através do esporte. São disputadas 14 modalidades como corrida, salto à distância, arremesso de peso, judô e natação. Organizadores do evento falaram sobre a importância das atividades. Vamos ver, balança. O importante dessa Olimpíada não é quem chega em primeiro lugar, e sim que todos que estão aqui estão vencendo seus desafios. Então eles já são campeões. A gente cedeu espaço para que isso acontecesse aqui, junto com a participação dos nossos alunos educadores, né? Os alunos que fazem parte do curso de Educação Física, eles estão auxiliando nas provas. Então assim, é um evento que a gente fica muito feliz de estar participando, de estar envolvendo, porque os alunos do curso de Educação Física têm essa oportunidade de vivenciar como que é esse processo com esses meninos tão especiais. E para eles, nossa, eles estão super envolvidos, curtindo mesmo essa oportunidade de vivenciar o esporte, fazendo parte da vida deles.